Alexandre XRE300 Estamos aqui nesse trecho da BR232 Já um boatão dos Guararapas Está impressa Estou indo ali em boa viagem Meu amigo Luiz Carlos Aliemotos Chamou para bater um papo Acho que o T5 não se junta aí Final de tarde Opa Essa BR232 é uma rodovia muito movimentada E mal cuidada Que está cheio de remendo Se fosse remendo Mas se o remendo fosse rente com asfalto Beleza né Só mudava de porra Mas aqui não O remendo ou é alto demais ou é baixo demais E você literalmente pula A moto pula quando passa num remendo troncho desse Já soltei aqui o acelerador para dar distância desse carro Já soltei aqui o acelerador para dar distância desse carro O radar é de 60 Mas o pessoal está passando menos de 50 Tô aqui para a direita Eu vou pegar o acesso à direita Excelente Quem for Quem for Daqui Da região metropolitana de Recife E não souber Como é o acesso da Você sair da BR232 A BR232 e pegar a Avenida Recife Você vai ver agora Você vai pegar essa saída Como se fosse para a BR-101 Aí quando você chegar na Na BR-101 Você não acessa a BR-101 Você continua na marginal 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 não é um bandido não viu É uma rua que está à margem da rodovia Por isso que se chama Marginal Eu vou pegar um pouquinho de nada para a esquerda Ainda está uma buraqueira aqui A BR-101 está interditada aí por causa das obras Reforma Se você pegar a direita aqui Você vai para a SEASA Essa direita aqui também Você vai para a SEASA Acredito que seja Na parte de cargas Você passa por baixo O cara não ligou a seta Não ligou agora Aí você entra aqui E cuidado com os buracos São verdadeiras crateras Está vendo esse pé de árvore aqui? Pé de manga De vez em quando A Guarda Municipal do Recife Fica escondida ali com um radar Um radar móvel Fiscalização é uma coisa né? Roubo é outra Para mim isso é roubo Porque você já Sai de uma curva Andar de cara com um radar móvel O radar tem Tem que estar antes da curva É para evitar que você entre muito rápido na curva E sofrer um acidente Tem que adiantar o radar depois da curva Só para roubar mesmo Esse carro tem uma suspensão alta E o cara Com medinho Sai de perto dele Esse povo é complicado Eu vou ter que dar distância desse outro aqui Para ver os buracos da pista Olha para aí É cratera mesmo Pronto o acesso é esse Ali na frente é a Avenida Recife É um tanto esquisito o acesso né? Principalmente à noite Mas Até então Sem problemas aqui Só aparências mesmo Eu fui encontrar o Bruninho Mas a gente se desencontrou Lá no bairro do Curado Vamos ver quantos minutos Vou dar um corte no vídeo aqui E vejo você amanhã Aqui nesse mesmo canal Até amanhã Tchau 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 Tchau